A experiência da fé é uma das experiências mais profundas que o ser humano pode fazer. Todos nós, seres humanos, temos direito à felicidade, independentemente da verdade em que acreditam. É preciso muito respeito, é preciso muito diálogo, saber ouvir as pessoas. Se a sua religião prega o amor de Deus, se aproxima desse Deus. Se esse Deus gera em você paz, amor, longa humanidade, paciência, bondade, benignidade, você pode ter certeza que a intolerância acaba aí. As diferenças são importantes para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento. A gente deve aprender com as diferenças e não combater as diferenças. Uma das causas da intolerância é a ignorância, o desconhecimento. O Brasil é uma riqueza muito grande. E diversidade, como você diz, cultural, diversidade de compreensões, diversidade de biomas, diversidade geográfica. Nós somos uma riqueza extraordinária no Brasil. O que nós precisamos aprender é que com essas diversidades e diferenças, aprender a somar, a construir, a buscar, assim, uma sociedade mais justa, em que possa planificar o bem efetivamente no coração de cada um. Porque se você for ver, os valores são sempre os mesmos. Os valores que se buscam são valores humanos. Então a gente entende qualquer religião como um sistema, um método, uma linguagem de comunicação consagrada. Por princípio, é conexão com esse ser supremo para viver em paz. Todas as manifestações religiosas têm suas riquezas, têm seu aprendizado que a gente pode gerar. Não existe uma religião A, B ou C melhor do que a outra. Então, quanto mais a gente se abre para conhecer as outras religiões, isso naturalmente leva à tolerância. O outro é sempre um irmão. A outra é sempre uma irmã. Essa relação de fundo nos ajuda a nos querermos bem. Isso não só dá tolerância religiosa, isso dá harmonia religiosa. E acho que é isso que todos nós almejamos.